Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. Está começando agora, pela Band Amazonas, mais uma edição do seu programa Cidade Urgente. Hoje você não pode perder o nosso programa, nós vamos mostrar daqui a pouco a reunião que aconteceu pela manhã na Comissão de Defesa do Consumidor a respeito da polêmica dos garrafões de água mineral. Daqui a pouco você vai acompanhar também uma entrevista com o doutor Hugo Albuquerque. Nós estaremos falando hoje a respeito de cartões de crédito. O que mudou agora nessa questão dos cartões de crédito? E muito mais informações que você acompanha a partir de agora no nosso programa Cidade Urgente. O Tiago Quara entra conosco ao vivo trazendo informações. Boa tarde, Tiago. Uma ótima tarde a você, Álvaro Campello, e meu boa tarde a todos que acompanham o programa Cidade Urgente. Tanto aqui em Manaus, como também boa parte do interior do nosso estado, que nesse momento recebe o sinal da Band Amazonas. Iniciamos a nossa participação falando aí, dando uma boa dica pra você que quer ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez. Pra você também, que busca mais uma vez mais uma oportunidade no meio do trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, vai lançar um processo seletivo para a contratação de pessoas que trabalharão no centro agropecuário neste ano de 2017. As funções são variadas, é pra analista, agente administrativo, agente regional, técnico também na área de informática, agente municipal e também supervisor e recenseador. Ao todo serão abertas aí mais de 26 mil vagas, das quais 171 serão para profissionais de nível superior em 18 diferentes áreas de conhecimento em todo o território nacional. As vagas restantes, minha gente, serão aí para nível médio. Então, os editais dos dois processos seletivos devem ser publicados a partir do dia 10 deste mês. Então, preste bastante atenção, hein? A partir do dia 10 deste mês, os dois processos seletivos serão informados em todas as redes sociais e também pelo site do IBGE. As provas estão previstas aí para ocorrer no dia 2 de julho. Uma boa oportunidade para você que busca aí uma vaga no mercado de trabalho pela primeira vez ou quem sabe que quer voltar ao setor trabalhístico neste ano de 2017. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Obrigado, Tiago Quara, pelas informações. Sempre é bom estar atento a esses concursos, a essas oportunidades que surgem. E, aliás, tem os concurseiros aí de plantão que se dedicam exclusivamente a isso, que vêm aí tentando. Quem sabe agora chega a sua vez. Nós recebemos, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, reclamações, denúncias de consumidores a respeito de garrafões de água mineral. O que aconteceu no ano passado? O Ministério Público Federal e o Sindicato dos Fabricantes de Bebidas assinaram um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta. Assim, a grosso modo, o que é um TAC? É um acordo que é realizado entre uma autoridade e as partes envolvidas numa determinada questão. Então, foi assinado esse TAC entre o Ministério Público Federal e esses fabricantes. O que acontece é que, a partir de agora, todos os garrafões de água mineral têm que vir em alto relevo a marca do fabricante. Não pode mais usar agora aqueles adesivos, aqueles invólucros de plástico. Agora, tem que ter a marca lá, gravada, em alto relevo dos fabricantes. Por quê? Porque assim o consumidor, ele tem a certeza de que a água que ele está consumindo foi realmente envasada por aquela determinada fábrica. Porque esses adesivos, eles podem ser facilmente falsificados. Você compra qualquer garrafão, manda fabricar aqueles adesivos, e aí, o consumidor, ele não tem a certeza de que ele está consumindo uma água de qualidade. Bem, o Termo de Ajustamento de Conduta era justamente para isso. E aí, aconteceu um problema de interpretação, é que alguns distribuidores estavam impedindo que o consumidor, que tivesse uma determinada marca de garrafa no garrafão, pudesse consumir uma outra. Quando você, por exemplo, o PC, que é um cara que gosta de tomar aqui a cervejinha dele, nenhum problema com isso. O PC, ele chega lá no bar da Nate, e se ele comprar uma, ele leva uma garrafa, é melhor não falar a marca de cerveja, né? Mas vou dizer, a marca de cerveja A, ele chega lá com a garrafa. Ele pode dizer, olha, eu quero a cerveja B, e ele leva para casa sem nenhum problema. Com relação aos garrafões, o consumidor estava impedido de fazer isso. Ele levava um garrafão de uma determinada marca, ele queria comprar de outra marca, e ele estava sendo impedido. E aí, há uma grave violação ao direito do consumidor de ele fazer a sua livre escolha. E a reunião que aconteceu hoje na Comissão de Defesa do Consumidor foi justamente para esclarecer este problema e apontar uma solução. A gente acompanha, eu volto já para comentar mais a respeito disso. Aqui na tela. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, juntamente com a Comissão de Serviço Público da Câmara, reuniram-se na manhã desta quinta-feira na sala das comissões, para debater sobre a nova regra para a venda de água em garrafões de 20 litros. A nova norma foi definida após a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, entre o Ministério Público Federal, o MPF, e o Sindicato da Indústria de Bebidas do Amazonas. A gente tem certeza de que toda mudança de hábito é extremamente complexa. Os nossos hábitos individuais já são difíceis de ser alterados. Imagina um hábito coletivo. Mas o sindicato e todas as indústrias do segmento estão totalmente dispostas e disponíveis a atender qualquer demanda que venha da Câmara, de qualquer órgão do consumidor, inclusive do Ministério Público Federal, para ajustar naquilo que for necessário e que o consumidor sofra o menor impacto possível nessa mudança de sistema. Para a doutora Roseli Fernandes, secretária executiva do PROCON Amazonas, o consumidor tem que ficar atento na qualidade da água. Segurança alimentar, como foi dito aqui na reunião, e como todos nós sabemos, é de fundamental importância. Óbvio que o consumidor tem a sua livre escolha, não é, de fazer, de encher a água aonde, na distribuidora que ele quiser. Mas nós não podemos deixar de atentar para a questão do meio ambiente, a questão da saúde pública, que é a segurança alimentar. Para o vereador Álvaro Campelo, o consumidor tem que ter o seu direito assegurado. Ficou acordado que o Ministério Público Federal editará uma recomendação que garanta ao consumidor o seu direito de livre escolha. O consumidor tem esse direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor de poder ir a um estabelecimento comercial, a uma distribuidora, ao fabricante, e poder dizer qual é a marca que ele deseja adquirir. Portanto, eu acho que a reunião, ela cumpriu o seu papel fundamental, o seu objetivo de, mais uma vez, resguardar o consumidor no seu direito de livre escolha. Olha, portanto, atenção você consumidor, você que tem agora um garrafão de água mineral da marca A, e você vai até o distribuidor e você quer comprar a água da marca B, você pode fazer isso. Não há nada que proíba. Não existe lei, não existe resolução, não existe TAC, nada. Nada que proíba a livre escolha do consumidor. O que existe é esse termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre o Ministério Público Federal e o Sindicato das Bebidas, de que o garrafão da marca A, ele tem que ser envasado pela marca A. O garrafão da marca B, ele tem que ser envasado pela fábrica B. Justamente para assegurar ao consumidor a qualidade deste líquido precioso que ele está bebendo. Até porque, se acontecer algum problema, ele sabe quem ele deve ingressar com uma ação judicial. Então, é justamente para resguardar a qualidade e a saúde do consumidor. Bom, então, qualquer problema, entre em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor. Vamos agora! Estou recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, Dr. Hugo Albuquerque, que trabalha, que milita nessa área do direito do consumidor, está aqui para tirar algumas dúvidas a respeito do seu direito. Dr. Hugo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa tarde, cara telespectador. Boa tarde, Álvaro. Hoje nós vamos falar sobre um tema na qual houve uma alteração significativa essa semana, que é sobre a questão da... sobre o rotativo dos cartões de crédito. É um tema que afeta milhões de brasileiros. Milhões de consumidores são afetados diariamente por conta da falta de esclarecimento que as instituições bancárias deixam de proceder junto ao consumidor. Aliás, Dr. Hugo, muitas pessoas que estão assistindo ao nosso programa hoje vivem verdadeiros pesadelos, porque pagam aquele mínimo do cartão de crédito. No mês que vem, esse valor dos juros já está embutido na próxima parcela, e aí chega uma hora que o consumidor já tem uma dívida enorme que vai rolando, que vai rolando e vai se tornando um pesadelo. Só que agora houve modificações nessa questão. Qual foi a modificação? Bem, Álvaro, a principal alteração que ocorreu é com relação ao pagamento da fatura no cartão de crédito. Você pode pagar a fatura mínima por apenas uma vez. Então, vamos tentar ser didático, para as pessoas entenderem de maneira mais clara. Se a sua fatura custa mil reais e você tem que pagar cem reais, pagamento mínimo, por exemplo, nesse mês você vai poder pagar apenas nessa única vez esse valor de cem reais. No mês seguinte, você terá de pagar o valor da sua fatura na integralidade. Então, você vai pagar a sua fatura, o valor residual do mês anterior e mais do mês subsequente. O que ocorre? Se você não tiver condições de efetuar esse pagamento da fatura na sua integralidade, você vai ter que se dirigir à agência bancária para realizar um parcelamento desse valor. E aí é que vem o grande X da questão. Por quê? Porque dentro desse parcelamento, vem embutido taxas de juros que nem sempre são benéficas ao consumidor. Muito pelo contrário. São lesivas ao consumidor. Então, assim, a princípio você pode estar imaginando, bem, eu vou parcelar uma dívida, mas que na realidade, dentro desse parcelamento, vem taxas de juros e vão fazer com que a sua dívida ela não tenha um abatimento de maneira eficaz. Então, o senhor já, na verdade, respondeu uma outra pergunta que eu iria fazer. Se o parcelamento da dívida é uma boa opção para o consumidor? Ele seria uma boa opção se você tivesse condições de, em determinado mês que você está apertado, no mês seguinte você conseguisse efetuar o pagamento dessa fatura na sua integralidade. Agora, se você ficar sempre jogando as faturas do mês anterior, o valor residual da fatura do mês anterior para o mês seguinte, vai se tornar uma bola de neve. E aí você vai acabar caindo no crédito rotativo da mesma forma, assim como anteriormente. Qual é a diferença? A diferença é que a taxa de juros vai estar embutida dentro dos valores de parcela. Essa é a grande diferença. Então, o ideal mesmo é que o consumidor se conscientize de que ele deve modificar os seus hábitos, deve ter o controle do seu orçamento e evitar esse superendividamento. Exatamente. Nós orientamos o consumidor que, quando ele estiver passando por situações dessa circunstância, dessa natureza, que ele procure tomar conhecimento sobre a taxa de juros que está sendo aplicada a esse parcelamento ou a taxa de juros que está sendo aplicada a essa operação bancária que ele vai realizar. Por quê? Porque essa taxa de juros é que vai definir se o parcelamento se torna interessante ou não para a liquidação da dívida. Então, é um tema muito recente. Começou a ser utilizado em prática, de maneira prática, na última segunda-feira. A alteração começou a ser feita na última segunda-feira. É uma temática que afeta milhões de pessoas e que, ao longo do tempo, ainda vai haver um certo desenrolar. A gente tem que estar atento para o consumidor não ser lesado. Perfeito. O telefone do Dr. Hugo está aí. Portanto, se alguém tiver alguma dúvida, o Dr. Hugo responde com a maior satisfação através do WhatsApp que está aparecendo aí. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A gente espera o seu retorno em breve. Nós se agradecemos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Tá. Muito obrigado. Obrigado, então, esse quadro importante para você se orientar, para você conhecer mais e evitar problemas futuramente. Moradores do Santa Eterro Vina estão reivindicando melhorias na localidade. Os detalhes que traz é o Ralidson Martins aqui na tela. Construído pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, o conjunto habitacional viver melhor no bairro Santa Telvina, zona norte de Manaus, o maior conjunto habitacional do país, passa por graves problemas estruturais. A equipe do programa Cidade Urgente foi feita de perto, a situação dos moradores. A situação dos moradores aqui é bastante precária. Falta de saneamento básico. Uma dessas questões é este buraco aqui, que já existe há mais de dois anos. E eles já pediram aí a cobrança da empresa que fica responsável pela manutenção e nada é feito. A situação aqui de vocês é bastante complicada na questão desse boeiro, não é isso? É, com certeza. Esse boeiro aí já está com mais de dois anos. Inclusive, eu já fiz três solicitações para a Caixa. Eles vieram aqui ajeitar esse boeiro. Infelizmente, eles colocaram o barro. Olha como é que está aqui o barro. Aí não tem condições, né? A situação é bastante complicada. Complicada, com certeza. O conjunto habitacional viver melhor no bairro Santa Telvina, zona norte de Manaus, existe há três anos. E de um ano para cá, começou a aparecer diversos problemas. Vivendo em situação precária e sem condição do lugar, falta de serviços essenciais, são as principais reivindicações dos moradores do conjunto habitacional viver melhor segunda etapa. Realmente, não podemos fazer nada, né? Realmente é complicado. A gente já entra em contato com a Caixa. Eles falam que vem, não vem e não dão nenhuma posição. E fica difícil para nós, né? No momento, os governantes desta terra chegam aqui e prometem mil coisas, mas não fazem aquilo que é certo, né? Sempre tem uma coisa errada no meio deles. E só Deus conhece o coração deles. Então, a gente está reivindicando como cidadão, e aqui no Viver Melhor, segunda etapa, e nosso prédio lá, soltando a cerâmica, toda solta, rechadura no prédio. E hora e momento, acho que não chega nem 25 anos, porque hora e momento se cabe desabar. É a triste realidade do conjunto Viver Melhor no bairro de Santo Itelvino. Nós continuaremos a falar deste tema. Nós continuaremos a mostrar essa triste realidade do Viver Melhor. Você verifica os problemas. A gente mostrou uma parte dos problemas aí. É esse problema desse buraco enorme e das fossas que vivem entupidas. É o problema das rachaduras. É o problema das infiltrações. É o problema das cerâmicas que estão se soltando. Enfim, é um problema que deve ser resolvido o mais rápido possível para se evitar uma tragédia. Se manter eu conseguir colocar aí a rachadura que a gente mostrou, o tamanho dessa rachadura, é algo absurdo, colocando em risco a vida de milhares de pessoas que estão aí. E que estão pagando para adquirir um imóvel de péssima qualidade. Então, Suab, governo do estado do Amazonas, Caixa Econômica Federal e a Construtora Direcional são responsáveis por esse empreendimento. E são responsáveis por resolverem todos esses problemas antes que o pior aconteça. Chegamos ao final do nosso programa. Por que é que a DiCaprio apareça, pelo menos, para dar um alô aqui? Pegar na sua mão. Final. Por favor. É nóis. Já o final. Só rapidinho. Aí o cabelo. Cortou? Aham. Olha só, está bonito. Sobrancelha, sobrancelha. O senhor fez também? Aham. Acabou? Já acabou? Ah, tá? Então tchau. Valeu para mostrar o modelito. Então tchau. Até amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Não dá mais tempo? Queria conversar aqui. Pois é, pá. Antigo, rapaz. Vai ter um papo bacana. Pois é, acabou o programa. Acabou o programa. Culpa do case de surdão. Aí, é complicado. Você sabe quem é o case de surdão, mestre? Não ia acabar o programa? Já acabou? Já? É nós aqui? Já estamos no ar? É para a gente sair? É, já é para sair ou não sair? Eu estou aqui na câmera do... Eu vou esperar o Monteiro cortar a gente. É para cortar? É para a gente sair. É por isso. Então, expulsando.